E, levando as lembranças amorosas de todos, eu fui oferecer Bogg a Baba. Baba, no dia de Sars-Guru, invoca todos os filhos para vir para as regiões sutis. E, quando eu estava na frente de Baba, Baba estava dando um triste, pleno amor a todos nós, à congregação, mas também pessoalmente, a cada um. Dando algo ou recebendo algo, tudo acontece através do triste. O que quisermos dizer a Baba ou oferecer a Baba é através do triste. E, o que Baba tem para dar, tudo isso é através do triste. Então, por alguns momentos, foi assim muito, muito adorável. O triste de Baba nos leva além de tudo. Baba. E o triste de Baba também nos preenche. E, então, Baba aceitou o Bogg. Muitos, muitos oferecem Bogg a Baba. E Baba diz qual for o Bafinã. Quando você oferece, Baba preenche o Bafinã de todos. Então, Baba diz que o pensamento de pertencer àqueles que são almas certeiras, sempre sentem, sentem que pertencem à Baba, mas também que pertencem à Yaya. Porque, quando o Bafinã vem para a Yaya, nós podemos nos oferecer, mas alguns filhos os silam muito na sua fé. não estão em cima e abaixo. Mas, uma coisa que Baba quer dizer, é que os filhos os silam muito na sua fé. Mas, Baba quer dizer algo. Se você quer sentir que está voando, ascensionando, então, os filhos têm que permanecer muito estáveis e consistentes. e não em qualquer lugar. E não em qualquer lugar. Baba diz, pertencer e, então, oferecer. Se usar a palavra, render, ter-se, mas oferecer tudo a Baba. ao oferecer, somos numéricos, mas debones de oferecer, permanecer completamente como um tutor. Traste. Não existe eu e meu. É de Baba. Certo? Mas, às vezes, os filhos entram nisso. eu fiz isso, eu posso fazer isso. O quanto mais você for além, Baba pode torná-lo um instrumento para ser isso ilimitado. Baba o torna um limite. Mas, quando há o eu e meu, você se torna um instrumento, mas são as suas próprias qualificações. Quando o Baba o torna um instrumento. Baba o torna um instrumento quando você está além de eu e meu. Baba estava dizendo que Maya joga seus próprios jogos da sua forma, mas aqueles que seguem este límite de forma precisa, que fazem tudo de forma precisa, Maya, então, não interfere ou ataca ou leva alguma coisa embora. Então, sempre se lembrem que eu tenho que permanecer além, ser um doutor entre si e nunca ser o eu e meu, o ego sutil. Alguns instrumentos, Baba gosta, porque pode usá-los de uma forma ilimitada. Pode ser na forma sutil ou pode ser na forma física. Então, aqueles filhos que sentem que querem ser o que podem ser instrumentos, permaneçam além, assim e além de eu e meu. E assim, torne o seu estágio muito estável e consistente. É como vamos a Baba e você quer permanecer tomando de Baba. do Triste e Baba dá muito amor e lembranças a todos. O Shanti Todos vocês entendem que é uma coisa muito comum no intelecto do ser humano dizer que a alma suprema está dentro de nós. Mas que vem à porta da sua mente? Isso não significa que a alma suprema... Não, ele não vem dentro, mas é a lembrança dele que nos torna... que nos torna ou que nos faz sentir ou experimentar como se estivesse aqui. É como quando nós estivéssemos sentados com Baba, experimentamos Baba, experimentamos Deus. Então, lembramos... Pode ser que aquela pessoa, quando lembramos, esteja longe, mas nós lembramos e sentimos a pessoa, parece que ela está perto. É como se eles estivessem por perto. Parece... não é que ele se sente dentro. Isso é uma importância dada à sua lembrança. Não é que há uma pessoa sentada dentro de nós, mas é uma lembrança. Como for a sua visão, é a sua lembrança. Nós lembramos, então, do Pai Supremo. viemos para entendê-lo e agora dizemos que é lembrança. Se dizemos lembrança ou dizemos yad, é a mesma coisa. Ao comer, beber, andar, se movimentar, o nosso intelecto deve estar conectado a ele. Então, isso depende dos nossos relacionamentos que temos. A nossa lembrança depende disso. Então, uma das coisas é que deve haver amor automaticamente. Aquele que temos que lembrar deve ser amor. Então, quem é ele para mim? O que sou eu? que eu estou recebendo dele? Um chate. Um chate. Vem ane saplemo pleno com o sentimento de levar outros e e tenham misericórdia daqueles que dão fortaleça a congregação. você pode fazer isso quando você tem fé em um outro. Para isso, você pode considerar um erro cometido por alguém em sua congregação como um erro significa fortalecer a congregação. Você pode fazer isso quando tiver fé. para isso, você precisa do poder de acomodar. Quando você acomoda totalmente tudo, o que vê ou ouve, quando sua visão é da alma consciência da alma, consciência da alma, quando seu sentimento só de medecórdia ao outro, então, a congregação se tornará poderosa e a congregação e na congregação virá sucesso. Você perde sucesso, mas nesse momento o sucesso se curvará a você. Um shantih. permaneça plena com o sentimento de levar outros sem importar aqueles que te falam você. Então, hoje, o tema é Fortaleça a congregação como um vivo hino chichi om shantih om shantih Entender cada um. Entender e a comunicação nos ajudará na congregação. E ela não só será forte, mas haverá cooperação. Penso que vocês podem lembrar que houve em 88 esse programa Cooperação Global para o Mundo Melhor. Há muitos programas de cooperação. Isso significa, então, que mesmo uma montanha pode ser levantada com um dedo de cooperação. Só um minutinho que o espanhol está misturando. Havia como 10 grupos. E quando eles estavam construindo ou fazendo essa torre, eles não podiam conversar. Então, foi um exercício muito interessante, porque o espanhol está tendo um problema aqui, junto com o português e o inglês. É só os signos. E o Baba gostava de isso. Eu lembro do Brahma Baba. Quando eu fui para o Baba, eles tinham começado a fazer a torre. Mas muitos educadores estão começando e começaram para o que as coisas sejam discutindo. Então, primeiro eram 12, depois eram 20, e depois eram 50. O Baba sempre estava estando o grupo. E disseram que nesse projeto Baba viria e finalizaria. E disseram, então, que esse plano deveria ser feito agora ou depois. Expresse-se como um mestre e depois acesse tudo como um jain. E aceite as coisas como uma criança. Mas quando há algo a ser feito, seja uma criança obediente. Eles sentem assim, que o que falaram não aceitam. Eles se sentem amos às vezes. Baba nos ensina o amor e lei, amor e disciplina. Então, na congregação, o dana é baseado nesses princípios. Então, onde você estiver, você se torna parte da família. E aí você tem um papel muito bom conseguindo completar a sua tarefa. E se não fizer assim, você não pode ser parte da congregação. você precisa ser parte do Rosário de 108. Existe também o Rosário de 8? Ser parte do 108? Você também tem que ser parte do Rosário de 8. Por isso que Brahma e Mamã criaram esse trust de 8 pessoas. Então, primeiro oito e depois o outro. Em todos os lugares, eu falo que se oito podem trabalhar juntos, então, cem também podem. Então, o Rosário de 8 é muito importante. O Baba quer que sejamos parte de uma pequena congregação, de uma grande congregação para podermos permanecer e manter o poder da congregação. Então, para isso, o dana é importante. E por isso que o dana ou do Sinaf Yakti está me falando que você deve fazer, o Baba está dizendo para considerar um erro feito por alguém na sua congregação. O Baba diz para ser seu erro. Considere que seja um erro seu. E isso significa fortalecer a congregação. Não levantar ou apontar seu dedo para alguém. Apontando com um dedo para uma pessoa, você tem outros quatro apontando para você. Então, o Baba diz, você pode fazer isso quando você tiver fé. um ou outro. Para isso, você precisa poder te acomodar. Você pode fundir. você acomoda aquilo que você estiver vendo ou ouvindo, mas a minha consciência é a de alma e benevolente. Quando você sente menção de misericórdia de um para o outro, o Baba diz, então, a sua congregação será poderosa e tal e tal congregação terá sucesso. No momento presente, você pede por sucesso, mas naquele momento, o sucesso vai se curvar no sofrimento. essa é a lição de casa para amanhã. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, minha família família de anjos. Essa é uma lição de quase tanto. Conforme você está lendo, eu devo falar em primeira pessoa. É difícil para mim tolerar os erros dos outros. porque, de alguma forma, no meu reconhecimento pessoal, eu posso ver onde eu fiz um erro semelhante. E isso traz mais dificuldade. eu ia fazer uma pergunta, mas, de certa forma, foi respondida com a sua leitura. Mas eu vou perguntar. Eu tive uma situação difícil que já passou, mas eu posso ver onde eu posso aprender disso. Somos almas, algumas almas, exigem coisas grandes que pudéssemos dar, o que o serviço pudesse dar, e aí a minha paciência começa a diminuir e a diminuir. Então, como eu posso manter esse olhar misericordioso para tais almas? e ser um bem feitor, ser misericordioso. Como eu posso acomodar mais? Eu vejo que é interessante essa palavra, acomodate, tem dois C's e dois M's. Talvez, acomodar está me dizendo que dois C's é ter calmo e centrado, dois C's, calmo e sentado para acomodar. E os dois M's, monitorar mais. Talvez seja verdade ou não, eu mais estou brincando com essas palavras, eu tenho que ser observador. Como eu posso ser assim? Eu me sinto responsável como instrumento, é a responsabilidade de Baba, mas como trazer isso de forma mais fácil? De ser calma e centrada e de me monitorar mais ou de me acomodar mais? Esta é a minha pergunta. eu gosto de ouvir o que mama disse ontem. Alguém tem que ser misericordioso sobre si mesmo. A minha responsabilidade também é para a minha vida. Somente intelecto. O que pesa em alguém, na situação, no trabalho, em qualquer lugar, é. Você, às vezes, pode acomodar, às vezes, não. O que tivemos que dizer para a outra alma? Como você diz, pode ser dito de uma forma bonita ou, às vezes, de uma forma mais forte, porque aquela alma não ouve, mas não funciona muito bem. E, como vem, você pode comunicar em você. Quanto você pode acomodar quando você tem que acomodar. Mas, o resto, você fala, o Pablo é responsável. Nunca pressione em você mesmo para nada. Não é bom. Eu sempre me mantenho pensando, o que puderem fundir, mas, às vezes, negamos. Não prestamos atenção ou sentir que eu não gosto disso, não é da forma como eu aprendia. E aí, eu pensei que eu não deveria ter muitos pensamentos. isso. O Pablo disse, hoje, ter o poder de fundir. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo e ser forte em relação, não ficar pensando, falando sobre aquilo. Então, penso que temos tempo. o que é? O que é? O que é? O quanto você vai fazer? O quanto você vai fazer? Você não quiser algo, você não pensa sobre aquilo. É como aquela imagem, né? Ver, mas não ver, ouvir, mas não ouvir. Uma vez, o Baba estava dizendo algumas almas, quando seus corpos não estavam bem, ele dizia que eles tinham que ser mais sensatos e deveria haver mais equilíbrio. Alguém recentemente me perguntou, como que eu equilibro isso tudo? Eu tenho família, trabalho, e como eu faço serviço? Escreva tudo que você tem para fazer e divida o seu tempo. Então, eu posso dizer que eu tenho tal tempo para fazer isso. É muito, muito necessário para nós cuidar de nós mesmos. eu sempre sinto que se eu não estou bem, eu não posso servir. E mesmo os outros, se eles não estão bem, eles não podem servir. Então, sugiro a todos, usem todos os poderes. poderes. Você não pode trazer muito poder para cima de você ou ter muito poder. Então, você para e seja esse observador de essa pegada. Pare seus pensamentos. qualquer pensamento, você dê a baba. E também quando se fala de baba, quando se dou algo para baba, vai com muita fé. Quando há algum dar, né? Então, eu confio em baba, confio no drama e tenho certeza que ele tomará conta. Baba fala dos três pontos, usar os três pontos, isso realmente funciona. Isso é uma coisa que eu aprendi de você, pessoalmente, é uma família. E como dar todos? Eu segui as suas indicações, e eu posso ver como as coisas estão entrando no lugar. E até as realizações vêm. Todos sentem um alívio quando vêm as lições e os desafios sobre sobre os desafios. Então, estamos administrando essa organização grande. Eu sempre digo ao irmão Eric, nós não aprendemos isso, não fizemos de forma apropriada, mas ok, vamos fazer agora. Tudo vem para ensinar alguma coisa e que é muito importante, que chama sua atenção, e então você aprende. não deveria haver aquele medo, é um medo sutil. E se esse aqui não se tornar correto, o que vai acontecer, tudo deveria estar ali. O mais importante é o que eu ganho e o que eu preciso fazer, e depois disso torne-se desapegado. livra de Ababa para ele resolver. E você deve ter misericórdia de você mesmo. Então, se não, se ficar nervoso e as coisas não acontecem, sua pressão sanguínea sobe, etc. tudo eu tenho meu corpo que eu posso manter o que a mente Eu penso que a nossa mente, a nossa mente, a nossa mente, a nossa mente, tudo tem que ser cuidado. Nada deveria ser pressionado, nada deveria ser pressionado, deveria ser feita de forma ansiosa. E quando você nos percebe e essa ansiedade foi embora, você diz que não precisa ficar ansioso. Algumas coisas planejadas estão bem além da nossa capacidade. Então, o que você faz? Você dá para a baba, que é para a família, para a Yag, para você? Você sabe, naquele dia, na Viac de Parivá, nós fomos lá para fora. E para filmar, todos estavam se sentindo assim. Então, eu sinto que até mesmo a natureza está vendo e onde você precisa, te ajuda. Mas eu tenho que tomar, tendo fé, então eu me torno. Ah, lindo. Gratidão. É como se desse permissão a você para soltar, acomodar. Então, ao contrário, seria calmo, centrado e fundir mais. E agora, marge é fundir. Quando alguém fez um erro, eu continuo descrevendo aquele erro. E eu digo, não, não. Quando eu vejo algo, eu não repito. Se é necessário comentar, mas funda isso. E ela dizia que tem certas coisas que você não precisa repetir, que não precisa pensar. Então, funda isso. Vai conseguir. Muito leve. Tudo é possível de se administrar. Viremos até o último momento. Não tenho que me manter bem e servindo. E uma das coisas é, deixar leve. E ter bons votos também. Esse é o fruto da paciência. Você tem que ser incansável ao dar bons votos. E pode não acontecer de funcionar na hora, mas com o tempo, sim. É como não perder a experiência. É sempre muito adorável ver você. Obrigado, Didi. Obrigada, Didi. Bom, gente. Muito bom. A fruta do seu jardim, Anabuti, chegou bem? Alguns dos pêssegos foram um pouco pressionados. Não estragaram. Mas vamos prestar atenção, Lin. As frutas estão bem? Vamos compartilhar com todos. Que bom, ok. O que eu gostaria de dizer a vocês é uma conversa com o nosso irmão Bridge Mohanji. Esse é o Júri vai facilitar. Esse é o Júri vai facilitar. Quando se está enfrentando alguma situação. Segui o assunto do Pukki. Segui em Shirimaji. Então, são dia 12 de julho. Lá é sete e meia da manhã. Será de manhã depois da mole, na parte da manhã. Mas, se você precisar de tradução, use o link do Zoom. Se não, use o link do YouTube. Se você precisa de tradução, fique no Zoom. Você pode tirar uma foto e estar conectado com essa amanhã. Amanhã. Essa é a programação da sexta-feira. E a sequência que normalmente é de sexta-feira. Então, vamos lembrar de pavos e tomar o Drish e Jiji. Deixa sua câmera aberta para que ela possa ver todos vocês. Gratidão. 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 Da minha bolita. Aum Shanty. Aum Shanty. Aum Shanty. Aum Shanty. Aum Shanty. Obrigado.